E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Pati, sejam muito bem-vindos ao meu segundo vídeo do Reaprendendo a Jogar Free Fire. Reaprendendo, aprendendo, enfim, eu sei que é quase 2019, eu tô ainda nesse comecinho, mas se você tá perdido, vai ter uma playlist no topo da descrição, vai ser uma minissérie, a gente vai fazer três vídeos treinando no Free Fire e um vídeo na Ranked, tá? Então, se você quiser mais Free Fire, deixa o like aí, que é muito importante, deixa um comentário, se você ainda não insiste, se inscreve pra muito mais conteúdo de muitos outros jogos, tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? É, tá bom. Está começando mais uma partida, nossa skin está linda, estamos no Halloween do Free Fire, eu empolguei muito com essa história de Halloween, porque as skins do Free Fire são bem bonitas, ele é um jogo, mano, que a galera que tricla muito, né? Ele é de graça, se você não conhece, ele é de graça, mas tudo nele é muito caro, as skins são tudo caras, tal. Ué, meu Deus, eu nem sei onde eu vou pular, pular nesse breve grande aí, seja o que Deus quiser. Ih, mano, e é tudo muito caro dentro do jogo, o meu tempo é tudo muito bom, velho, tipo, é bacana, tá ligado? Ainda mais porque tá rodando no celular, mano, é da hora, isso aqui é bom pra jogar em viagem e tal, tá ligado? Eu gostei bastante. Eu vou começar pulando aqui nesse prédio mesmo, que é nóis que tá, mano. Vamos ver o que acontece e lembrando, deixa o seu like aí, que é muito importante, tá bom? Pra eu saber se você tá gostando mesmo. A ideia aqui é jogar o fino. Vamos ver na Factory agora. Factory é lugar de... normalmente calma, galera. Eu não sei, eu não conheço tudo do mapa desse jogo, mas normalmente é uns picos movimentais. Ih, mano, mal caí todo torto, hein, velho. Deixa eu ver se eu consigo me rosquear aqui, ó. Vou me rosquear porque eu tô vendo arma ali, ó. Eu quero aquela arma ali, ó. Pera aí, ó. Caí, rochedes, beleza. Pegamos... Ah, mas, mano, eu pensei que era um riff, não, uma escopeta. Ai, meu Deus, escopeta não é legal, não. Calma, eu preciso de armas melhores. Agora, agora isso é uma certeza que eu tenho aqui no joguinho. Pior que nem dá pra equipar isso aqui, então vamos correr por fora. Aqui já começa a ficar interessante, ó. Por quê? Porque agora eu já posso até, inclusive, trocar essa arma que eu tô aqui agora. Né, não? Ai, meu Deus, eu não tenho mochila, velho. Eu preciso de uma mochila urgente porque eu tô sem munição. Ah! Qualquer mochila, eu não tenho espaço no inventário, velho. Que desespero. Nossa, pior que tem um monte de item bonzão, mano. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo aqui. Não, pera aí. Por enquanto, segura essa aqui, velho. Eu preciso achar uma mochila, irmão. Mano, tem muita arma, velho, esse lugar. Meu Deus. Ai, meu Deus. Eu tô com medo, velho. Preciso de uma mochila. Nossa, mas engraçado, não caiu ninguém, velho. Aqui tem um monte bom, irmão. Por que a galera não cai aqui, velho? Vocês que jogam, mandem aí nos comentários. Porque, assim, esse vídeo aqui é pra provar que a gente em 2019 a gente pode jogar ainda Free Fire, entendeu? Qualquer hora é hora pra se começar a conhecer um jogo novo. Eu já joguei Free Fire há cinco meses atrás. Mas, mano, muita coisa mudou, tá ligado? Agora eu tô, agora, meu filho. Agora vamos lutear, que nem louco. E agora eu tô de mochila triste. E muita coisa mudou, tá ligado? No jogo. Então, assim. Vamos juntos. Conhecer o joguinho, mano. Último jogo eu ganhei de Akai, hein, velho. Se eu for de Akai nesse aqui de novo e ganhar, moleque, a gente já voltou descobrindo a melhor arma do game. É importante pegar o máximo de itens que eu consigo. Ele tem capacete, ó. Já tão... Mano, na real é que eu já tô pro no bagulho, velho. Então enxergo os itens de longe aço. Tô falando pra vocês. Ah, essa minha skin aqui, ela não fica com... Ih, eu não vou arriscar jogar de... Eu tô sem mira ainda nesse jogo pra arriscar pegar o Makar, velho. Então eu não vou arriscar, não, tá ligado? Ó, essa arma aqui parece ser boa, hein, mano? Ô, louco! Ela é... Ô, louco! A arma é gigante, tio. Que isso? Aqui tinha um monte de munição, um monte de coisa, né? Vou tentar pegar, mano. Ai, tinha uma mochila ali, eu não tinha visto. Aqui tinha as munições, né, que eu deixei pra trás. Se não tiver, alguém roubou. Então vale a pena ficar ligeiro. Não. Essa aqui e essa aqui. Boa. Já lotou meu inventário de novo, velho. Caraca, é, já lotou, velho. Mas tudo bem, a gente tá com bastante munição, tá, Trunks? Putz, eu tô com pouco magic kit. Tá bom, velho, vambora. Se eu achar a técnica para as armas, eu pego. Se não, é nóis. Partiu. 99% da mochila cheia, a gente já tá na safe. Só que, velho, eu caí muito solo, irmão. Muito solo, muito solo. Não cabe mais item nenhum, então vambora. Ah, aqui, ó. Isso aqui é importante, ó. O cogumelos. O que é importante? Porque esse bagulhinho aqui, ele vira um boost de vida, tá ligado? 35 de vida, que se eu tomar qualquer dano, ele rila sozinho, tá ligado? Ele vai tirando dos 75 e enchendo a minha vida normal. Eu acho que a gente tá tranquilo, mano. Me parece que tá tudo bem, né? Parece que tá tranquilo, parça. Pior que eu não manjo dois itens, olha. Eita, eita. Talvez eu não devesse ter comprado essa treta, velho. Tchau, 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 tchau. Uh, garoto. Foi difícil essa treta, hein, mano? Mas deu bom, velho. Acho que eu vou rodar um medkit. Ah, sirene. Ia, mano, spas, velho. Que da hora. Tem muita arma nova no jogo, né, mano? Eu vou fazer assim, ó. Deita. Ih, tá aí tamo nice, hein? Caraca, olha o loot do maluco, moleque. Olha o loot do maluco, moleque. Tamo bem, tamo bem. Mano, a AK é a minha arma nesse jogo, hein, velho. Não é por nada, não. Mas a arma é topíssima. Eu não vou ficar aqui nesse carro, não. Porque rende muito barulho, velho. É muito fácil dos caras acertar a gente, tá ligado? O WEN assiste no carro, vai certinho, mano. Mano, é o seguinte. Pochinoque. Se não tiver gente em Pochinoque, eu não sei onde vai ter, irmão. Isso aqui tem nome de cidade que a galera AK e marca em conta. Fala aí, irmão. Vamos todo mundo se encontrar lá em Pochinoque. Não parece? Sim. Aqui o bagulho deve ficar louco. Inclusive, entrar nessa casa aqui. Tentar dar aquela circulates. Beleza, tem uma SKS ali, mano. Não vou pegar, não. Vou manter minhas armas do jeito que estão. Aquela camperades, né? Importante, importante. Mano, está aparecendo tudo muito tranquilo. Tem 14 vivos só. Eu só matei um cara, então eu vou ter que ir atrás da briga, né, velho. Se não, tá muito fácil, meu parceiro. Ó, tem outro cogumelos aqui. Peguei o cogumelos e vão avançar. Tem essas casas maiores, eu tenho um pouco de medo. Porque os caras devem camperar nas janelinhas, né, velho. Eu sou o melhor a caseiro desse jogo. Essa é a real também, né? Então eu posso ficar tranquilo. Se botar a cabecinha, amigão, vai tomar um bocão. Estamos nervosíssimos no jogo. Fizemos aquele loot humilde. E fez um barulho bizarrão ali em cima. Vai me parecer que não teve um airdrop em cima de uma árvore ali. Será que ele... Será que... Ai, meu Jesus. Me... Meu amigo, meu amigo. Apanhei, hein. Apanhei o fino. Apanhei o que sei. Calma. Recuadinha leve. Ah, mentira que você não rodou o kit inteiro, mano. Eu tô fugindo mesmo. Porque assim, a vontade de matar é grande. Mas a de não morrer é maior ainda. Cara, esse maluco jogava muito bem. E eu ounei ele. Beleza, manos. Deu bom essa briga. Eu estou extremamente nervoso ainda. Não estou conseguindo me acalmar, mas as coisas estão indo bem. Vamos subir. Vamos se posicionar melhor aqui. Tem um airdropson. Caraca, velho. Esse cara de costas deu muito mole. Estou nervoso, mano. Assim, eu estou nervoso, mas está dando tudo certo, né? Por enquanto, tem cinco vivos. É aquilo, eu vou te falar, velho. A hora que o maluco começa a atirar em você, dá um grau de desespero que dá vontade de não fazer mais nada. Eu entendo quando o cara está tomando um tiro parado e ele só desiste, velho. Porque a vontade que dá é de estapear tudo, mano. Estou circulando de safe para safe, mano. Estou levemente nervoso. Levemente nervoso. Engraçado, né, irmão? Como a gente joga esses Battle Royale? Como a gente quer vencer, né, velho? Tipo, mano, a gente só quer ganhar, tá ligado? Sem... Sem limites. Eu vou pegar esse cogumelo aqui porque ele pode salvar. Eu estou com... Mano, estou capa e colete 3. Nesse ponto, eu estou muito Very Trunks. Vamos circular por aqui. O que é aquilo lá, velho? Um negócio brilhando, né? Por enquanto, eu vou manter a AK mesmo. Eu estou confiando muito na AK, velho. Eu não sei porquê, mas essa arma me parece ser muito a melhor do jogo, assim. Meu querido, aquilo ali é um espantalho, é isso mesmo? É um espantalho, velho. Meu Deus do céu, Berg. Que coisa assustadora. Beleza, a zona segura ainda não está se fechando, né? Então é por isso que a gente tem muito espaço aberto para pouco cara. Tem 4 malucos vivos. Por enquanto, eu estou muito preocupado. Mas está tudo dando certo. Vamos circular ali por cima. Vamos por aquelas casinhas. E vamos procurar uns erruelas. É bom que eu mantenho o Rare Grounds, né, irmão? Manter o Rare Grounds é o caminho da vitória. Eu ouvi barulho de arma. Eu ouvi barulho de arma, mano. Vocês ouviram também, não ouviram? Todos ouvimos. Eu vou tentar não ficar parado. E me movimentar, meus queridos. E me movimenta, Patifinho. Não deu, mano. O cara estrenfou muito bem. Eu não tenho dedos para fazer tudo isso que ele fez, não, meu parceiro. Mas o maluco mandou muito bem, velho. Nossa, faltou um tiro, irmão. Puts, pior que eu atirei, velho. Faltou um tirinho. Um tirinho. Mas foi muito bom. Segundo vídeo de treino, mano. Tá bom. O segundo vídeo tá bom. A gente chegou aí no final de novo. Esse maluco matou muito mais do que ele. É muito bom. Estamos prontos para ir para as Rankers? Eu não sei. Não deixem de assistir o próximo vídeo, que é o terceiro vídeo de treino. Eu tô muito empolgado. Espero que vocês estejam gostando de Free Fire. Eu tô gostando. Tá muito divertido. Tamo junto. Um beijo, meus queridos. É nóis. E tchau.